Adoro o Senhor Amém A cruz onde Cristo sofreu toda dor É o caminho que mostra o amor E perdoa os pecados que eu fiz Redenção eu encontro ali Então eu percebo que as dores em mim Em verdade já estão na cruz Se eu morrer foi um preço por mim Salvação eu encontro ali Troca sobre mim Amado Filho de Deus Se o teu sangue curar toda ferida em mim Livre serei Oh Senhor Pra te seguir Se o teu sangue curar toda ferida em mim Livre serei oh Senhor Pra te seguir Oh Senhor 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 Se o teu sangue curar toda ferida em mim Livre serei oh Senhor Pra te seguir Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Vai crescendo Vai crescendo nessa adoração Deixa esse sangue de Jesus trazer a libertação O Senhor 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 Nos liberta de toda cegueira espiritual Dê-nos a graça de enxergar De enxergar a tua vontade em nossas vidas Senhor Vem nos libertar, nos curar de toda paralisia espiritual Faz-nos correr ao teu encontro O Senhor vem dilatando corações Corações que estavam estreitados Corações corações que não tinham generosidade, você já colocava isso na oração, apresentava ao Senhor o teu coração, você dizia, Jesus o meu coração é egoísta, é individualista, o Senhor vai dilatando os corações, sim, o Senhor vai recriando, o Senhor vai refazendo, é a obra que o Senhor vai realizando na tua vida, faz o teu pedido ao Senhor neste noite, Ele deseja lhe conceder, as comportas do coração de Jesus estão abertas para você, presta atenção, o que você quer pedir ao Senhor nesta noite, o que você quer do amor da tua vida nesta noite, pede a Ele nesta hora, olha pra Ele, pede, pede o que você deseja nesta noite, e o Senhor coloca em meu coração muitos pedem, muitos olham pro Senhor e dizem, eu te quero, eu quero um Senhor na minha vida, se o teu sangue cura, reza sim, eleva as tuas mãos e recebe a extensão de cura, de libertação. Muitos não conseguem pedir outra coisa senão o amor de Jesus, o amor de Jesus. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te ser-me, se o teu sangue se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te ser-me. Não, lá não há mais lágrimas, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá desespero, mais pânico, mais desconfiança, não. Acosaremos desta paz, o Senhor deseja, meu irmão e irmã, me conceder essa paz já agora, porque este céu já é antecipado agora no teu coração, pela presença deste Senhor, por isso proclama, não, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Não, lá não, lá não, não haverá mais dor, não haverá mais dor, não haverá mais dor. Não mais sentirei dor Não mais haverá lágrima Toma posse disso hoje Não mais sentirei dor Não mais haverá choro Não mais sentirei dor Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Vivo e serei ao Senhor Pra te seguir Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Vivo e serei ao Senhor Pra te seguir Pra te seguir Amém 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 Amém